Mãe, eu vou ali com as minhas amigas Claro que você não vai não, minha filha Nós só vai fazer trabalho de geografia Então eu vou com você, queridinha Mãe, eu só vou a estudar Calma, filha, eu só vou pra te ajudar Então eu falei que ia dormir, saí escondida de casa Fui pro show e do nada eu ouvi Minha filha Tu vai apanhar Calma, manhã Tu vai apanhar Ei, quem mandou escondida, você sair Ei, que se eu perdi, não ia deixar eu vir